Mangueira! Ei, ei, ei! Todos os animais que estão aqui na gravatada têm que passar por mim. Eu só amo, mas não seio eles, né? Deixo o mansinho para depois ir para o domador, né? Nelson trabalha em Gravataí, na cabanha Gravatá. Para ele e para milhares de pessoas que vivem da lida no campo, o dia é longo. Às vezes, a rotina começa com neblina. As formas ficam ao longe, sob uma cortina. Mas, independente do clima, os animais, cavalos, gado, precisam ser alimentados. A produção não pode parar. O cuidado é diário e o trabalho é duro. Quem realmente trabalha no campo é para quem gosta. Mas, assim, quando chega aqui e tu vê o resultado de um animal teu sendo campeão, reservado grande campeão, é o sucesso realizado, né? O produtor, ele é produtor, ele não tem outra atividade, ele tem que sobressair naquilo ali. Muitos vêm de pais, de avós, e é uma coisa arraigada no próprio sangue, né? Essas oportunidades de feiras, esses incentivos, né? É um fortalecimento a nós permanecermos, acreditar no que a gente faz, né? E mostrar para outras pessoas que existe a possibilidade, que é viável. Eu estou com 79 anos e isso, para mim, é um prazer, é uma diversão, entende? Isso aí é como um whisky, para não dizer uma cachaça, entende? Parte desse trabalho se aproxima de quem não imagina como é a rotina no campo durante os nove dias de Expo Inter, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No TV Repórter de hoje, a importância da agropecuária e de quem impunciona o setor. E aí 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 Da porteira para dentro, mais do que extensão de terra. Em 2014, a agropecuária era a principal atividade econômica em 111 municípios gaúchos. Dados do IBGE indicam mais de 440 mil estabelecimentos agropecuários no Estado. A maior parte se encaixa nos critérios da agricultura familiar. O solo gaúcho é o terceiro com o maior número de pessoas ocupadas no setor. O dinamismo produtivo e econômico dessas propriedades ganha um destaque nas últimas décadas e um espaço extenso na Expo Inter. A primeira feira da agricultura familiar ocorreu em 1999, quando teve 30 expositores. Nessa edição da Expo Inter, são 201 empreendimentos familiares de mais de 100 municípios. Entre eles, Estância Velha, onde nós conhecemos a Rafaela. Os produtos que vocês veem aí prontinhos para venda na Expo Inter começam a ser criados aqui na propriedade da Rafaela de maneira artesanal. A Expo Inter é uma vitrine, mas através da Expo Inter existem órgãos. A gente conta com o apoio de prefeitura, local, sindicato, FETAG, EMATER. São órgãos que nos apoiam para a gente estar aqui hoje expondo, trabalhando, fortalecendo a agricultura familiar. A paixão pelo campo fez Rafaela mudar de profissão. A técnica de enfermagem deu lugar a uma profissional multitarefa. Comanda praticamente sozinha a produção. Cada tipo de queijo exige um processo diferente. O colonial, por exemplo, começa assim. Após a ordenha das vacas, o leite é resfriado nesse grande tanque e segue para o processador que comporta 200 litros. É aquecido a 65 graus e depois resfriado até 37. A massa é separada do soro, acrescida do sal e daí para a forma. O processo realizado é a pasteurização lenta, também usada para o iogurte. Há um cuidado especial com as boas práticas de fabricação e com a sanidade animal. Hoje a gente tem todo um rebanho testado para tuberculose e brucellose, que eu acho que a qualidade do leite é fundamental. Não adianta eu cuidar o processo todo de qualidade aqui dentro, mas não me preocupar com o leite lá fora, que é a nossa matéria-prima. A gente controla higienização, limpeza. E aqui, as 27 vacas da raça Jersey são muito bem cuidadas. Lucas é o responsável pelo manejo com os animais. Era bem cedinho e chegamos na hora da alimentação. Atualmente, a empresa trabalha com 360 litros de leite por dia. Hoje a gente produz uma linha de iogurtes, né? Com menos teor de açúcar, são nove sabores. E temos uma linha daí com... Que fica aqui no teu estoque. É. Sem açúcar, sem adição de açúcar, né? Também temos os queijos, que hoje eu trabalho com queijo colonial, queijo colonial com condimentos. Com programas de incentivo ao produtor, ela equipou melhor a fábrica e planeja aumentar a produção. Parte vai para as escolas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar incentiva a agricultura familiar. Tem mais pedido de escolas diminuir a produção do queijo e aumenta de iogurtes. Dá uma acalmada nas escolas, eu faço o contrário. Em geral, eu nunca tenho, assim, estoque de queijos. E nem estoque de iogurtes, né? Mas eu vou jogando nessa parte. Esse aqui é o queijinho colonial, né? Olha que linda essa cor, né? Isso aqui se dá devido ao leite mesmo, né? Ele é... Foi... A gente iniciou até brincando. Quem me ensinou há 17 anos atrás, quando eu casei, daí quem me ensinou até foi nosso antigo funcionário, né? Então, a gente começou de um modo bem artesanal, aquela coisa bem simples, né? Bem legal. Mas claro que a gente foi se aperfeiçoando, se regularizando, porque senão o mercado fica muito restrito, a gente não quer cair na informalidade, né? Então, assim, esse aqui seria a menina dos olhos de ouro. Com quase sete anos no mercado, é a sexta participação da marca na feira dentro da Espointer. E a Rafa levou novidades pra lá. Picolés artesanais com sabores curiosos. As pessoas chegam aqui e dizem, ai, Rafa, eu tava te procurando. E acham, né? Então, como eles já tem o conhecimento dos produtos que eu sempre trouxe, né? Agora, com os picolés, é o sucesso. Todo mundo quer provar e, realmente, tenho clientes que estão vindo assim, ó, diariamente provar todos os sabores. É de encher os olhos, ela faz coisas diferentes. O iogurte, que é um produto bem diferente, novo, né? E é muito bom. E a gente sempre vem atrás. Sempre. Eu vim procurando. Produto que não é artificial. Tu sabe, né? Que tu tá comprando, na verdade. Tem o trabalho? Tem. Nem sempre tu tá bonita. Tu tá de bota. As unhas não tão bem limpas, às vezes, porque tu veste na terra, né? Mas, assim, tem uma satisfação, né? E tu tem condições, hoje em dia, de adquirir tudo o que tu pensar, né? É um trabalho honesto, sincero, né? E eu acho que levar a sério, ter responsabilidade no que faz e mostrar isso pro teu cliente. E eles lotaram o pavilhão. Foram comercializados 2 milhões e 850 mil reais em vendas de produtos coloniais. 40% a mais em comparação com o ano passado. Já a venda de animais registrou queda de 12%. Foram 10 milhões e 600 mil reais. Mas os negócios seguem mesmo depois do fim da feira, já que muitos produtores fazem uma rede de contatos. O Rio Grande do Sul tem o maior rebanho de ovinos, o segundo maior de equinos e o sexto maior rebanho de gado de todo o país. Nós viemos até Nova Santa Rita para conhecer a criação de angos, brangos e tabapuã. Vem! 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 O chamado de senhora. É, aqui elas sabem que não tem nada pra elas. Quando tem sal e coisa, elas vêm correndo. Agora, nessa época, elas estão um pouco delgadas por causa do pouco pasto que terminou o inverno. Foi assim, em meio aos animais no campo, que conversamos com o seu Dorival. Ele cria gado há mais de 40 anos. A Cochilha das Figueiras foi a primeira das seis propriedades. E os 20 hectares são hoje mais de 300. Eu era conhecido aí como tropeiro a pé. Eu tinha pouco, pouca quantidade de campo. E aí eu arrendava campo e deixava o gado e transportava eles a pé do campo para o outro. Porque a quantidade de gado era maior do que eu tinha de campo. Gosto muito desse local porque é um local privilegiado, né? Um local que tem uma beleza natural. No pasto, grande parte das vacas está prenha. Animais desenvolvidos a partir de melhoramento genético. A raça tabapuã, a preferida do produtor, é essa que varia do branco ao cinza. E coleciona vitórias. Seu Dorival guarda até hoje o banner com a foto do grande campeão em 2010. O touro vencedor valorizou. De cerca de 9 mil, foi vendido por 25. Eu observo tudo que eles já tem um tipo para definir qual é o que tem as melhores características para ser aprovado como o grande campeão. E na expoente era uma grande disputa. Hoje, o maior investimento é na raça brangos. Dos 59 animais inscritos na expoente, 8 eram da fazenda Cochilha das Figueiras. Eu já criei Demos, já criei Limosan, já criei Nelore. E aí fui ficando com esses que eu mais gosto, que eu acho que é o futuro. Pelo rendimento, pelo tipo dos animais, a docilidade do tabapuã e a rusticidade do brangos. No dia do julgamento da raça brangos, o olhar de quem tem experiência. Então aqui são escolhidos os melhores animais das categorias. Brangos é a primeira vez, por isso que eu estou meio que gaguejando, que eu estou debutando, entendeu? No tabapuã eu já tinha mais prática. De estreia, seu Dorival saiu com três rosetas. Primeiro, segundo e terceiro lugares, com as fêmeas de 22 a 26 meses. Se houver alguma proposta satisfatória, eu vendo aqui. Se quiserem me comprar lá na residência, eu distribuo cartões para quem interessa. E aí vendo lá, que é o meu objetivo, é o meu dinheirinho, né? E assim como seu Dorival, quem ganha faz questão de deixar o prêmio visível. Aqui estão as grandes campeãs da raça girolando e girleiteiro. O touro apolo já foi grande campeão quatro vezes. Os animais são da fazenda das Nogueiras de Caxias do Sul, assim como os bezerros. Há sete anos, os pecuaristas investem na raça girolando, cruzamento da girleiteiro com a holandesa. É um animal que produz leite a pasto. Ou seja, é um animal que tem uma boa conversão alimentar, que pode produzir leite a pasto. Não tem necessidade de ser sistema nem confinado e nem semi-confinado. Precisa de menos alimento para produzir esse leite. Então, o custo de produção do leite acaba sendo um pouquinho menor em relação às outras raças. Essas características fazem a diferença na hora de negociar. Eles vendem matrizes, novilhas e pregueses. O nosso objetivo hoje é vender genética, mas ao mesmo tempo mostrar a característica tanto da raça de leiteiro como da girolando. E tentar difundir cada dia mais o girolando, não só na nossa região aqui, como em todo o estado. Nada adianta fazer um trabalho bem feito e não mostrar. Então, a gente vem aqui para mostrar e a prova disso é que a gente conseguiu vários títulos aqui na Expo Inter. Como ter um animal aí de nem 4 anos já produzindo quase 50 litros de leite nesse regime, então a gente sabe que tem muito a contribuir. A primeira exposição de animais e produtos agrícolas... Mostrar o trabalho, contribuir, está na origem da Expo Inter. A primeira feira estadual de animais e produtos agrícolas aconteceu em Porto Alegre, em 1901, no antigo Campo da Redenção, hoje Parque Farroupilha. Entre 1909 e 1969, foi transferida para o Parque do Menino Deus, atual sede da Secretaria Estadual da Agricultura. Em 1969, o Governo do Estado comprou 64 hectares da Fazenda Cref, em Esteio. E no ano seguinte, a área foi inaugurada com a edição 33 da Exposição Estadual de Animais. A expansão foi concretizada pelo Secretário Estadual de Agricultura à época, Luciano Machado. A inspiração veio da Oil Show na Inglaterra. Realizada de 1839 a 2009, o evento era referência mundial em feiras agropecuárias. Batemos o Oil Show. Quem é que tem um parque com 161 hectares de terra? Quem é que tem uma diversidade muito grande de animais, espécies de animais? Tudo quanto é tipo de, quantas raças, diversificação imensa de raças. No próximo bloco. Nós temos a participação de maior quantidade de estados que vem de todo o país participar da exposição. Por isso eu classifico a nossa exposição como a melhor exposição do mundo. A exportação de carnes brasileiras passa por entraves. Em junho, a compra do tipo in natura foi suspensa pelos Estados Unidos por questões sanitárias. Mesmo assim, segundo a Associação das Indústrias Exportadoras de Carnes, de janeiro a junho, o faturamento aumentou devido à alta no preço médio do produto. Já na agricultura, a maior safra da história do estado refletiu nas vendas. A 40ª Expo Inter ultrapassou os 2 bilhões em negócios, alavancados pelo maquinário agrícola. Tem sucesso, sempre vai ter. Embora tenha acontecido problema político ou econômico, mas nunca ultrapassou os portões da nossa Expo Inter. Coordenador de Exposições e Feiras de Terneiros no estado, Seu Pedro foi comissário da exposição de 1976 a 1991. Um período marcado por mudanças. Em 1972, teve início a primeira exposição internacional denominada Expo Inter. 3 mil animais de 13 países participaram da feira. As três esferas, símbolo do lugar, foram doadas pelo governo da Alemanha Ostental dois anos depois. Em 1975, o parque recebeu o nome de Assis Brasil, em homenagem ao político e produtor Joaquim Francisco de Assis Brasil. Só em 1984, a Expo Inter se torna anual. Tinha muita força na época. Tinha muito apoio das autoridades, de todos eles. E nós tínhamos uma equipe que trabalhava junto, que aquilo era como um relógio. Um dos expositores foi o avô de Renato, Evaristo. O pai dele, Eurípedes, importou da Índia os primeiros animais da raça Gir, no ano de 1917. Do investimento do avô e do bisavô, Renato herdou a fazenda do Curtume, em Minas Gerais, e o gosto pela raça. As principais características são a docilidade, a forma ultraconveca no alto ali da cabeça, que forma um nivelamento com o pescoço, que a gente chama de marrafa, esse olho morteiro, elíptico. Essa diversidade de cor que vai do branco ao vermelho. Para a feira, trouxe três exemplares Gir de dupla aptidão, ou seja, tanto de corte como de leite. É a primeira vez que ele vem a esteio, um desejo antigo. Em todo o território nacional a gente vai. E o sul do país, meu avô veio aqui há mais de 40 anos atrás. E a gente tinha essa vontade de retornar. É assim que funciona a dinâmica da feira. Novos expositores e outros já familiarizados com o ambiente. O animalzinho é pequeno, mas já tem fama. Parecido com um ratinho, a chinchila, que o Rogério tem nas mãos, está com poucos dias de vida. Há 30 anos, ele começou a criação até então inédita. Hoje, o estado tem a maior cabanha de chinchilas do país e próxima da capital, em Viamão. A chinchila é originária dos Andes, mas a criação em cativeiro começou nos Estados Unidos. De lá, ele trouxe alguns animais. Em 2007, a gente fez a chinchilação que importou os primeiros coloridos dos Estados Unidos. Eu fui lá, escolhi e eles vieram. Então, a partir de 2007, a gente começa a vender as outras cores, que não só estándar, e aí as pessoas começam a se apaixonar e querer colorido e querer colorido. O estándar está R$ 200,00, que é o preço mais barato e mais baixo que tem. E depois, conforme a raridade da cor, vai no preço. Vai de R$ 200,00 a R$ 1.000,00. As famílias são formadas por um macho e seis fêmeas. Elas têm argola no pescoço para não se deslocarem. É o macho que circula entre as gaiolas. Cada fêmea tem até três ninhadas por ano. Estes têm quatro dias. Com cor safira, mais rara, este filhote já tem lista de espera de compradores. A gente vai fazer a importação do Chile, de alguns violetas, que são os animais raros. A gente quer trazer algumas à Europa também. E tem gente que tem mais de uma chinchila. Tem duas, tem três. Algumas pessoas têm dez, quinze. Porque ela é fácil cuidar. Ela não tem cheiro, não tem vacina, não precisa ficar cuidando todo dia. Então, é boa como estimação e também dá para interagir. Você apega ao dono. O bichinho ganhou espaço no mercado dos pets e se tornou o terceiro animal de estimação mais popular no país. Só perde para os cães e gatos. Pode viver até 15 anos. Como tem o pelo sedoso, é preciso retirar a oleosidade. Mas sem drama. O banho é assim ó. Uma passada no pó de mármore. A Chila Center tem 5 mil animais. Vende para quem quer começar a criação, agropecuárias e pet shops em todo o país. Na Expo Inter, elas fazem sucesso. Em geral, todas são vendidas. E para nós é o melhor evento do ano. E além de vender animais novos e chinchilas novas para o pessoal que passa, ainda tem contato para o resto do ano. E os nossos clientes vão lá nos visitar. Comprou material, comprou alguma coisa nova, algum brinquedinho. Então, para nós a Expo Inter é muito boa. Do lado de fora, sempre tem gente espiando. Muitos entram e o movimento da loja não para. Alguns batem no vidro lá para ver se ela se mexe. Eu digo, não, entra, pega o bichinho no colo. Sim, adultos também, principalmente crianças, mas todo mundo quer pegar. E é um sucesso. Carmela tem pedido uma para os pais desde o ano passado. Muito fofinho e calminho. A pequena ficou... gostou, né? Quer ter um bichinho e é um bichinho carismático. E, como disse o proprietário, não transmite doenças. Isso é uma coisa muito importante. Aquela era desconhecida quando nós entramos aqui. Todo mundo perguntava que bichinho é esse, que bichinho é esse. Hoje, em cada grupo de pessoas que passa aqui, um diz, ó, essa é a chinchila. Então, o nosso papel foi feito. Do caso de sucesso da pequena chinchila para outro de grande porte, que é um dos símbolos do nosso estado. Para isso, nós vamos a gravataí. A relação do gaúcho com o cavalo é cantada em inúmeras letras da música tradicionalista. E isso não é à toa. A ligação do cavalo com o homem sempre foi fundamental para a lida no campo. Não é exagero dizer que parte importante da história do Rio Grande do Sul foi construída no lombo de animais como esse aqui. São mais de 500 anos de parceria, que rende prêmios, como o freio de ouro disputado na expoência. Prepara para duas voltas. Lá no início, mostramos o Nelson no trato diário com os cavalos. Ele trabalha há mais de 20 anos no ramo. Para ele, o crioulo é tranquilo, um animal resistente e manso. A cabanha Gravatá tem cerca de 130 animais, entre éguas de cria, potrancos, potras, até os animais nascidos recentemente. Tá com fome o gordinho aí, os cavalinhos, viu? Um xudinho. Tá com fome a menina gorda. Tem que ser na paciência. Tem que ter calma com os animais. Eu tento conversar com eles, né? Ser amigo deles. Acho que os animais... A gente tem muito o que aprender com os animais, né? Que a gente todo dia tá aprendendo uma coisa nova. O crioulo foi... O meu pai começou a cabanha há 50 anos atrás. Em 1967, nasceu o primeiro animal registrado. Mas a criação de cavalos já vinha na família há 200 anos, junto com a criação de gado. E o meu pai iniciou, então, a criação de animais puros. Eu nasci no ano que nasceu o primeiro animal registrado, em 67. Então, a cabanha tem a mesma idade do que eu. E ganhei uma égua crioula de batizada. Então, eu sou criador desde o primeiro ano de vida. Então, é uma coisa... Já faz parte criar cavalo crioulo. Nas primeiras duas décadas da cabanha, os cavalos eram criados para a lida com gado. Nos últimos 25 anos, iniciou a seleção para competições. Agora, a cabanha acolhe os frutos, mas é preciso 6 ou 7 anos para ver o resultado da geração do animal. Nós temos uma seleção de linhas maternas. Nós adicionamos genética pelo pai, por garanhões novos, e selecionamos as fêmeas durante esses 50 anos. Então, hoje nós temos já algumas linhagens próprias da cabanha que são comprovadas tanto em freio de ouro como em morfologia. E isso é o que se busca, exatamente isso. É ter uma linhagem da nossa cabanha, com sangue selecionados aqui, que se possa ofertar para o mercado de genética superior do cavalo crioulo. O reconhecimento da qualidade vem em inúmeros prêmios. No dia da nossa visita, também conhecemos o Centro de Treinamento Flores, que faz parte da cabanha. Em pleno treino para o freio de ouro, o ginete Dave e o parceiro Coronel Sul Rio Grandense. A e a esmeralda em que montei também estavam em treinamento para a competição. O freio é considerado a mais importante ferramenta de seleção da raça crioulo. Um animal vencedor dobra ou triplica seu valor. Eduardo, que montou o Capa Negra Quinta Sinfonia, ainda estava com o sorriso da vitória. Competiu com cinco animais. Eu me criei lidando, entendeu? Eu comecei laçando, a minha família é de lida de fazenda, entendeu? E com o tempo a gente foi aperfeiçoando e partindo para a prova do freio de ouro. A parte mais fácil é aqui. O trabalho é em casa, é atrás de tudo. O produtor é de raiz, de sempre estar se reinventando, de se fazendo novos planos. A gente faz com carinho, com dedicação, né? Acho que o amor que tu dedica no que tu produz. Essa genética apurada que está sendo construída, eu acho que o Brasil tem muito futuro. O trabalho que a gente fez, que participou, está se prolongando. E eu vou chalar todos aqui os nossos descendentes, os nossos criadores, os filhos dos nossos expositores e criadores, continuem com essa bandeira e levando cada vez mais a bandeira do nosso Rio Grande. Música 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 Música